E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais sobre o Instagram para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal, galera. E no nosso tutorial anterior sobre o Instagram, eu ensinei para vocês como postar um carrossel no Instagram. O carrossel que nada mais é do que uma postagem no feed com várias fotos, várias imagens na mesma postagem. Se você precisar postar, por exemplo, três feeds para cada foto, eu posso postar um feed só com as três imagens, ou cinco, ou dez, quantas eu quiser. Então, nada mais é do que uma postagem só com várias imagens, tá? Então, se você tem dificuldade ou não sabe como postar o seu carrossel, você vai clicar no card, que eu vou colocar aqui em cima, Então, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like, porque hoje você vai aprender como postar um gif no Instagram. É gif ou gif, como você souber falar aí, eu falo gif. Então, como que a gente posta um gif no Instagram? É super fácil. O meu Instagram já está aberto aqui, ó, o meu perfil do Instagram. É, para a gente postar esse gif, a gente vai precisar ir no story, né? Porque é no story onde a gente tem acesso a fazer essas postagens, postar essas coisas diferentes na nossa publicação. Então, eu vou entrar aqui, olha, no meu... Ali no... Do lado do meu nome, tem uma caixinha com mais, né? Eu vou clicar nessa caixinha com mais e vai abrir aqui várias opções. Publicação do feed, story... Opa! Ó, cliquei no story e já abriu aqui o meu story. Tá vendo que abriu a minha câmera, mas tá preta porque eu tô escondendo aqui o meu rosto, né? Então, o que a gente vai fazer é criar a imagem. Se você for tirar uma imagem, é só tirar da câmera mesmo. Eu vou pegar aqui da minha galeria, ó. Olha, peguei da galeria. Como publicar carrossel no Instagram. E agora que a gente vai postar o gif, ó. Vocês estão vendo ali em cima aqui na barra do lado do xizinho? Nós temos um rostinho, o ícone pra gente colocar links, o ícone de download, o ícone de adesivo, que é tipo um stickerzinho. A gente vai clicar nesse adesivinho aí que fica do lado do ícone do download, pra gente salvar o story antes de postar. Ó, e a gente vai ter aqui várias opções, localização, menção, hashtag, perguntas e gif. Ó, tá vendo que tá bem ali centralizado na minha tela? Que é uma lupinha com gif do lado, que é pra gente buscar gifs. Aqui dentro do Instagram, ó. A gente tem uma quantidade exorbitante de gifs pra postar. Se você não quer ficar só dentro daqueles que aparecerem, opa, que aparecerem aqui, ó, na tela de direto. A gente pode, por exemplo, escrever ali em cima na busca. Gato, ó, que aí a gente vai ter vários gifs de gato. Se eu quiser postar, deixa eu tentar aqui, um porquinho. Gifs de porquinhos, olha, esse porquinho aqui adorei. Olha só, do dinheiro. Se eu quiser colocar aqui uma quantidade, ó, vamos ver. Vou colocar muito gif aqui, ó. É, um, se inscreva. Será que tem? Com certeza, ó. Vamos colocar um desse. Esse aqui, ó, bem legalzinho. Coloca aqui no canto, ó. Inscrever-se. Ó. Inscreva-se. Like. Olha que legal esse aqui, gostei. Like. E, é, você pode jogar aí com essa opção do gif, né, galera? Porque realmente tem milhares de gifs diferentes aqui que a gente pode colocar na nossa postagem do Instagram. Então, quem tiver dúvidas sobre esse tipo de postagem, pode colocar também aí nos comentários. Eu sempre estou lendo os comentários de vocês, tá? Então, fica pra vocês esse tutorial hoje. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!